A artrose cervical é um tipo de doença degenerativa da nossa coluna. Ela acaba atingindo aquela região cervical, que é a região do pescoço, e que é mais frequente de afetar em pessoas acima de 50 anos, devido ao seu desgaste natural das articulações, que acontece à medida que a pessoa envelhece. No entanto, ela pode também afetar em pessoas de qualquer idade, estando principalmente relacionada com a má postura também. Bem, devido a esse desgaste das articulações nessa região cervical, é muito comum que a pessoa que apresente alguns sintomas, que é aquela rigidez, a dor no pescoço, a dificuldade para movimentar, é muito importante consultar o médico para que ele faça uma avaliação e possa ser indicado um tratamento adequado, que pode ser feito com remédio, fisioterapia e, em alguns casos, as cirurgias também. Só em último caso, tá? Os sintomas da artrose cervical, ela surge à medida em que ocorre essa degeneração dessa região cervical e a inflamação local, resultando no quê? No aparecimento de alguns sintomas, que é aquela dor no pescoço, que vai piorando conforme você movimenta, a dor de cabeça do tipo tensional, dificuldade de virar o pescoço para o lado e girar a cabeça para cima ou para baixo, aquela sensação de ter areia dentro da coluna quando você movimenta o pescoço e pode haver também aquela sensação de dormência ou de formigamento no próprio pescoço, dos ombros ou também nos braços. Outra coisa também que, em alguns casos, é possível que essa dor no pescoço acabe indo para os ombros, para os braços, para as mãos, por exemplo. É importante consultar o médico quando esses sintomas não melhoram ao longo tempo, porque assim é possível que seja feito um raio-x da coluna ou uma ressonância para poder ser feito um diagnóstico e indicar um tratamento mais adequado. Falando em tratamento para artrose cervical, o médico vai ver de acordo com os seus sintomas, a idade de cada pessoa e que o tratamento seja iniciado o mais rápido possível para evitar o comprometimento maior dessa região cervical. Podendo ser indicado aí, logo no início, o uso de algum medicamento para aliviar os sintomas. Lembrando que, em alguns casos, os sintomas dessa artrose cervical não melhoram com o uso de remédio. Então, o médico pode, sim, indicar a realização de uma cirurgia ou de uma fisioterapia. Lembrando que cada caso é um caso, tá? No caso aí, se for feita uma fisioterapia para artrose cervical, é mais importante o tratamento porque vai ajudar a evitar a rigidez da articulação, tá? O tratamento fisioterápico pode ser feito com aparelhos, pode usar laser, ondas curtas, ultrassom e até correntes alternadas, além também de ser importante a prática dos exercícios, para dar aquele fortalecimento na musculatura, alongar para poder manter os músculos envolvidos devidamente sadios, para evitar compensações posturais aí, que pode agravar a artrose, tá bom? E aí, gostou desse vídeo? Comente aqui embaixo, deixe o seu like se esse conteúdo foi bom para você, se o conteúdo foi bom, deixe o seu like, se inscreva aqui no Artrite e não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos aí nas suas redes sociais. Eu sou a Renata e sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Artrite Rematoide, muito além das juntas. Lembrando que a gente tem as nossas redes sociais, tem o nosso grupo de apoio no WhatsApp, onde você pode participar, é só clicar aqui embaixo, que você tem acesso a todas as nossas redes sociais. Um beijo no coração, que Deus abençoe a cada um de vocês, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! A artrose...